O ponto de partida é o Yacht Club, em Vitória. É onde começa a expedição. Vamos navegar em busca das baleias jubarte. Pegamos um barco por volta de 7 horas da manhã, com um grupo de pesquisadores e biólogos do projeto Baleia Jubarte. Essa é a primeira temporada deste ano do turismo de observação. Durante o passeio, há oportunidade de conhecer a capital numa perspectiva diferente, do alto mar. Não demora muito para os primeiros animais começarem a aparecer. Do alto, os saltos dos golfinhos encantam. Nós já temos em torno de duas horas de navegação e chegamos num ponto onde a nossa embarcação está rodeada de baleias. A todo instante, a gente consegue perceber os esguichos de água e algumas passam bem próximas do nosso barco. O litoral do Espírito Santo é caminho das baleias entre os meses de junho a novembro. É quando elas saem das águas polares da Antártida e seguem para as águas quentes de abróleos para se reproduzir. Essas baleias, durante o verão, ficam se alimentando nas regiões polares. A nossa população na região Antártida, perto das ilhas de Georgia do Sul, e no inverno elas sobem para o nosso litoral. Elas vêm aqui para se reproduzir. Então, no primeiro ano, elas vêm para a cópula, retornam para se alimentar e 11 meses de gestação elas vêm aqui para ir os filhotes. Então, aqui é a nossa maternidade de baleias jubarte. Segundo o presidente do Instituto Baleia Jubarte, a estimativa é que mais de 20 mil baleias passem pelo litoral durante toda a temporada. A gente faz esse levantamento a cada três anos, através de um sobrevoo, e a gente estima hoje cerca de 25 mil baleias nessa população que frequenta esse litoral. As baleias chamam atenção pelo seu tamanho e extensa cauda, que impulsiona os seus saltos. Um verdadeiro espetáculo. O projeto Baleia Jubarte atua há mais de 30 anos na pesquisa e conservação da espécie e da biodiversidade marinha do Brasil. A base aqui no Espírito Santo, a gente tem o espaço Baleia Jubarte na Praça do Papa, que é um local de visitação, de sensibilização. Recebemos grupos, escolas, turistas, mas também é o local onde a gente faz o briefing antes do passeio. Então isso dá uma qualidade no turismo muito grande, muito maior. Você tem informação para depois sair para o barco. Então a gente sai ali e em uma hora a gente está vendo baleia no mar. O passeio dura em média cinco horas. Uma equipe passa por treinamento todos os anos para realizar a observação e conduzir os visitantes de forma segura. Segundo o coordenador do projeto no Espírito Santo, a partir do mês de julho, os capixabas e turistas já poderão agendar o passeio. Nós temos as agências que são parceiras, então elas são capacitadas todo ano e a gente divulga esses parceiros. E a partir de agora, de julho, eles já estão abertos às vagas para fazer esse agendamento e curtir essas baleias no mar. E a partir de agora, de julho, eles já estão abertos às vagas para fazer esse agendamento e curtir essas baleias no mar. E a partir de agora, de julho, eles já estão abertos às vagas para fazer esse agendamento e curtir essas baleias no mar.